Olha, tá difícil, viu? Uma casa pegou fogo e o vizinho socorreu a família. Uma garotinha de apenas 8 anos de idade quase perde a vida no bairro Santa Clara, aqui na zona sul de Teresina. É que a casa pegou fogo e a criança acabou ficando presa ao tentar fugir das chamas. O Matheus Oliveira é quem conta essa história aí pra gente. O cenário é de destruição. Nesse pequeno espaço de dois cômodos localizado no bairro Santa Clara, zona sul de Teresina, o fogo consumiu tudo. Dona Maria de Lourdes e os dois filhos, Gabriel de 13 anos e Gabriela de 8, ficaram apenas com as roupas do corpo. Eu mudei pra cá na quinta-feira e quando foi ontem à noite aconteceu essa tragédia. Dona Maria, me conte como é que foi ontem. A senhora estava deitada com seus filhos? Eu estava deitada, eu estava dormindo, era por volta de meia-noite, meia-noite e meia. Aí quando eu acordei com um fogo bem alto, dessa altura, eu acordei, eu gritei, eu chamei eles, acordei desesperada, gritei eles. Aí o Gabriel saiu pra fora comigo, né? Porque ele já era grande, uma pequenininha não, correu lá pra dentro e ficou lá presa. Aí foi um desespero maior, porque ela gritando lá dentro, eu gritando aqui fora, ô, socorre minha filha que ela vai morrer, socorre minha filha. A bichinha gritando, gritando, mas aí o seu Antônio, com o esposo dele, graças a Deus, eles conseguiram pegar minha filha. Graças a Deus, conseguiram socorrer ela. Quando as chamas iniciaram, o seu Antônio Francisco, que é morador da casa, que é o lado aonde pegou fogo, ele teve a iniciativa de tirar a janela aqui do quarto dele pra salvar a vida da criança de oito anos de idade. Antônio Francisco, na hora era uma situação desesperadora. Com certeza. Foi triste, viu? A bicha é bem aqui, ó. O fogo tava lambendo ela aqui, ó. O fogo tava chegando nela já aqui. Você vê que ela tá queimadinha aqui, ó. Pra cá não tinha mais vontade, porque o fogo tava tomando de conta de tudo. E ela bem aqui, assim, pedindo socorro. Eu arranquei a janela, pulei aqui, que ela quebra aqui pra dentro de casa. Mas faltou, esqueçam de segundo, o fogo... O fogo, entendeu? Torrar ela de tudo completamente. Então, foi triste essa situação, foi triste, viu? Aqui pra tirar a janela, o senhor utilizou o quê? As mãos e a força de Deus. Com toda certeza, porque aqui o cimento é forte. Eu peguei, assim, com as duas mãos, assim, ó. Com força, eu arranquei a janela e joguei pra lá. Aí pulei dentro pra salvar a criança. Eu fui até o copo de bombeiro, falou pra mim, apareceu o Tânio, você foi um herói, porque... E a força de Deus. Porque se fosse só a minha força, acho que não dava pra arrancar uma janela dessa, né? A suspeita é de que uma vela acesa no interior da casa tenha provocado o incêndio da dona Maria, pede ajuda para recomeçar a vida. Se tiver bom coração, puder me ajudar, qualquer coisa que me der, certo? Aí, assim, se puder me ajeitar uma casinha. Pelo menos me viver por enquanto, né? Enquanto eu ajeito um local pra mim. Aí eu precisando de roupa, de alimento, até precisando de tudo. Precisando de tudo. Calçado, tudo, tudo. A senhora perdeu geladeira, fogão? Perdi tudo. Perdi fogão, tinha botijão, tinha geladeira. Tinha tudo e queimou tudo, queimou, queimou tudo, não ficou nada. Os vizinhos de dona de Lourdes também se sensibilizaram com a situação e criaram a vaquinha online para ajudar na arrecadação de doações. Então, já de imediato eu pensei, vamos fazer uma vaquinha. Aí juntou eu, minha irmã e meus amigos, falei, bora fazer uma vaquinha. Criamos a vaquinha já. Muitas pessoas já se disponibilizaram para nos ajudar, ajudar a dona Lourdes, né? Nesse momento tão difícil, né? A gente está aceitando qualquer tipo de doação, seja desde dinheiro, alimento e roupa também. E orações também, que precisam bastante, não é? Que tristeza, né? Quem puder ajudar, ajude aí essa família que está encerrando aí esse ano de maneira muito trágica com esse acontecimento aí na sua vida. Graças a Deus foram apenas perdas materiais. E aí